Estúdio Show Livre com Tipo Whisky. Pim, tudo bom? Como que você está? Tudo bom? Olá, boa tarde. Moças e rapazes, prazer tê-los aqui. Vocês vão tocar o Lollapalooza dia 7, é isso aí? Estão preparados já? Sim, sábado. Na verdade, a ficha começou a cair essa semana pra gente. Eu acho que todo mundo começou a se tocar mesmo, que putz... Que vai rolar aqui, é de verdade. É, pois é, começou essa semana. E a gente está muito ansioso, né? E tem alguma coisa especial pelo Lollapalooza? Vocês prepararam alguma coisa? Sim, a gente fez algumas surpresas em algumas músicas e tal, então quem conhece vai dar uma... Você não quer contar pra gente agora? Não. É surpresa mesmo? Ninguém está vendo, você vê pouca gente e tal. Não, pô, que isso. Não, não pode contar. Mas na hora vai ser legal, vai ser divertido. Pim, você podia apresentar a banda pra gente aqui, pra quem não conhece e tal? Gabriel Ventura. Gabriel. Joana. Larissa. Aline. E Salazar. Que legal. E vai ser essa formação... Aqui também é Gabriel também, mas é porque é o nosso sala. Pra diferenciar um pouquinho, né? Dois Gabriais. É, dois Gabriais, né? Que legal, hein, meu? E como é que é esse lance? Começou a banda, cinco garotas e depois chegaram os meninos. O que muda com isso? É, nós começamos sendo uma banda só de meninas. É. E aí, cara, a parada foi crescendo e, enfim, a gente começou a fazer uns shows e tal e as meninas não estavam muito nessa vibe de ter uma banda, porque antes era mais curtição, a gente se encontrava no final de semana mais pra fazer e tocar algumas coisas e tal. E, enfim, aí a gente meio que foi evoluindo, né? Foi fazendo mais shows e tal. E, enfim, aí entrou o Jo primeiro, né? Ah, tá. E depois os dois Gabriais. Então tem até uma menina nova também, né? É, a Joana. A Joana foi nova também pra gente. Que legal. E vocês têm um EP sendo gravado, é isso? Sim, na verdade, a gente já gravou. Já gravaram o EP? Produção de quem que é? É, do Bruno Jorge. Ele produziu o Lenine, se eu não me engano. Sim, sim. Que legal, hein, meu? Muito bacana, foi muito divertido. E vocês gravaram onde? A gente gravou numa casa, então. Tem toda uma história sobre esse EP. Ele se chama Home, não é à toa. Vocês gravaram numa casa e a banda não acabou. Vocês se deram bem lá, então. Todo mundo aqui, né? Ninguém saiu da casa. A foto da casa é uma casa meio assim, quer dizer, a foto que a gente colocou no EP e tal. É uma casa meio destruída e assim, pegando fogo e... Caramba! É, enfim, né? Mas deu tudo certo, a gente conseguiu gravar e foi maravilhoso. Pô, a equipe que estava com a gente também documentou tudo e, nossa, foi uma coisa diferente, assim. Foi diferente pra gente entrar de cabeça num projeto doido desse, né? E gravar numa casa, como é que vai ser, como é que vão ficar as coisas. E ter algum resultado disso, né? É, e ter um resultado que, pô, pra gente foi muito positivo, foi muito bom. Foi muito... Que legal, hein? Foi bem o que a gente queria, sabe? Você falou que documentou tudo, isso quer dizer que vai sair um documentário, é isso? Sim. Ah, que legal. Tem data já pro documentário também? Não, a gente ainda não tem nenhuma data fixa, mas a gente tá trabalhando sobre isso e tal. Vamos esperar alguém da banda morrer, alguma coisa de... É... Brincadeira, hein? Pelo amor de Deus. I just want you to be found I just want to take you out All the lights to turn ya All of the lights to turn ya